A CIDADE NO BRASIL 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 NAS que a gente quer falar ainda, que é o de Uttarabadrapada, que eu fiz os dois juntos. Então, dentro daquele nosso contexto, onde esse terço de sátua, ele era relacionado ao processo de transformação em busca, em prol, a favor de um desenvolvimento espiritual. É, coube o que deu pra caber. Beleza. A gente já chegou aqui no terceiro período, né? O sátua é o terceiro período dos 27, então é do ano 19 ao 27. Aí esse daqui é o terceiro período dentro desse processo de transmutação da matéria em consciência. E aqui o bicho pega. Literalmente pega fogo. E aqui o desejo é que todos os processos que estavam lá naquele pedaço de tamas, né? Teve o Chata Bicha pra trás, o Danista e o Shravana. Então, teve todo aquele processo de se transformar numa coisa mais oca, depois ser tocado pelo divino e também a questão de não, primeiro nos trava na escutar, né? Ter espaço, depois se tornar tocado pelo divino e depois Chata Bicha ser só, digamos assim, uma menção daquilo. Aí agora que a matéria já está completamente, ou pelo menos assim, suficientemente esvaziada, vem um último processo de, digamos assim, tapas, de austeridade, de queimação dos processos kármicos, ou pelo menos ter a coragem pra enfrentar esse processo. Então, que eu possa ganhar a radiância e o esplendor do conhecimento espiritual. O que vem muito na cultura védica é essa ideia das pessoas ficarem fazendo tapas, ficar fazendo austeridade com uma perna só. Tem várias histórias na cultura védica sobre essa postura, independente do que está acontecendo de chuva, sol, etc., está lá o yogi fazendo a postura dele de um pé só. Porque esse ajayekapad ele é traduzido como uma cabra com um pé só. E eu não sei se vocês sabem, mas a cabra é o bode, etc., ele é o único animal que meio que consegue se apoiar numa pata só e dessa uma pata só dos quadrúpedes, usar ela pra pular pra outro canto. Então, isso dá uma habilidade dele de subir uns lugares muito esquisitos. Coisas que ninguém, digamos assim, nenhum outro animal consegue subir e ficar ali, meio que num estado contemplativo e tal. Então, a base superior, vamos voltar lá às notas, deve estar meio bagunçado aqui, mas vamos lá. Nakshatra, vamos pegar isso daqui e arrastar. Desires, vamos colocar dessa forma aqui. Vamos aumentar o tamanho. Beleza. Então, adiante. Está aqui desde Adyaykapan, que eu possa ganhar a beleza e a radiança e o esplendor do conhecimento espiritual. Então, nesse lugar, há uma busca de enfrentar, ou pelo menos se preparar pra enfrentar grandes turbulências que vêm vindo. Ele também está associado bastante ao trovão explodindo, que a gente vai ver o que explode na próxima Nakshatra, ou pelo menos torrencialmente cai. Então, ele é um processo de transformação em busca de um conhecimento espiritual mais profundo, de um conhecimento espiritual mais derradeiro, um conhecimento espiritual mais libertador, mais transformador e etc. Em relação à base superior e etc., vamos aqui pra pura vabarrapada. Então, o Shakti dessa Nakshatra é a capacidade de fazer a pessoa se desenvolver espiritualmente, se elevar espiritualmente. a base divina, a base celestial, é que isso possa ser bom para todas as pessoas, a terrena, a material é que possa ser bom para todos os seres espiritualistas e todos para as deidades, e desse desejo e dessa potência vem a possibilidade de todo o planeta, toda a manifestação ser apoiada. Então, essa Nakshatra é uma Nakshatra que representa o lugar onde a pessoa já está. Digamos assim, há dois passos de um paraíso. Essa quase que foi. a música da sessão, mas também teve quase que Lucy in the Sky with Diamonds, mas eu achei que o Mato Grosso, ele tinha um personagem a ver com a iluminação também, todas as questões que ele enfrentou na vida dele, que eu acho que simbolicamente era válido da gente botar ali esse sangue latino, rompendo o tratado, traindo os ritos, não é uma coisa muito, digamos, calma e tranquila, que tem bastante a ver com a figura dessa deidade, que aqui nessa imagem eu acho que ela está representando vários aspectos interessantes, e principalmente essa postura de meditação profunda, mas também é extremamente impossível de ser feita, aquela da da perninha assim, já fica fácil perto dessa, com toda a radiança e todo o processo de luz e com toda a escuridão e todo o processo de trevas, enfrentando tudo o que for o caso, todos os deuses e todos os demônios, centrando no movimento do fluxo interno do prana, fazendo com que os chakras sejam alinhados, saindo de uma, já começando a sair completamente de uma dimensão externa, focando quase que exclusivamente, mas assim, majoritariamente, 99% na prática do tapas, do sadhana, de fazer a purificação e essa grande queimação de carmas e de qualquer tipo de apego que já não é nem mais dessa vida, que eu acho que é um conceito bem interessante dessa deidade, já começando a fazer com que a barreira do tempo não seja tão densa assim, fazendo com que os processos de transmutação kármica já não estejam mais focados tanto nessa vida, como, digamos assim, com barache em aquário, com extrava, com danista e com chatabeixa, aquela ali ainda tem muito um contorno mais denso, quando agora já está aqui pisando em mina nos peixes, o tempo é a última questão, é a última barreira, é o último processo de transmutação, os processos kármicos, infinitos processos kármicos de várias vidas, está aqui em chatabeixa, digamos assim, já ficou o ego para trás, ainda tem os egos de outras vidas agora, para evitar impor o avatrapada e o taravatrapada, como um processo da morte, não só dessa encarnação, mas da morte de todas as encarnações, o bagulho é quente, então, essa é uma nakshatra que quando não está num nível assim, desenvolvimento espiritual nem necessariamente dá tão certo, mas, vamos a outros comentários gerais em relação a purva padrapada, deixa eu ver o que eu não falei aqui ainda, então, todos os rudras, seja Andriti, Vajayekapad, ou Próxima Herbunya, Urudra em si e Aslesha, todas essas nakshatras, esses devatas e tal, ainda que seja Aslesha, não de Aslesha, eles são devatas que controlam o mundo da atmosfera, estão envolvidos a processos de transformação da conexão entre o que é o primeiro terreno, que a gente poderia chamar assim de onde a gente consegue habitar como ser humano, até o segundo terreno, que é onde a gente até passeia como avião, mas não consegue exatamente habitar, até um outro reino onde, teoricamente, a gente não conseguia ter nenhum acesso, que é o reino para além desse terreno onde tem atmosfera e etc. Então, esse segundo terreno, que é o terreno da atmosfera, é o terreno relacionado aos rudras, e todos eles têm uma capacidade de transformação, de movimentação, de energia, de uma maneira muito intensa. Então, o elemento da espada aqui tem muita característica dual de poder atacar e se defender. Esse homem de dupla face também tem essa questão da dualidade dessa nakshatra que expressa aqui nessa imagem também o escuro e o claro um certo lugar onde é preciso ter muita coragem para, digamos assim, queimar todas as vidas do passado e todas as vidas do futuro. Só isso. Então, muitas vezes essa nakshatra não, digamos assim, atinge toda essa potência espiritual que não é qualquer coisa e ela fica mais voltada a alcançar meios materiais muitas vezes de uma forma não tão eu te diria assim suave. Uma das manifestações temporânicas dessa nakshatra é a kali são duas calis a próxima vai aparecer no tarapadrapada mas aqui essa kali ela tem uma questão de lidar com todo o aspecto do tempo e toda a destruição que o tempo também é capaz de fazer de uma forma nada muito gentil diga-se de passagem então esse foi os primeiros comentários do livro da comila vamos ver o que que nós temos aqui em relação ao nosso amigo prashtrivedi aqui ainda está no tarapadrapada vamos voltar o ajak também tem uma associação aquele que não é nascido aquele que é o primeiro ajak j anandak j aquele que não tem digamos assim um um princípio bem definido essa nakshatra e essa deidade também pode ser usado bastante para o que é chamado de magia negra a ideia de você controlar forças da existência muito sutis e muito potentes um bom exemplo disso seria aquele doutor estranho não sei se vocês viram no cinema mas o homem mau o vilão do doutor estranho ele tem muito essa característica do ajak como sendo uma versão bastante tamásica da coisa se vocês não viram eu acho que vale a pena ver porque tem bastante da simbologia desse filme dessa nakshatra essa nakshatra também está muito associada a ideia de ser duas caras ser uma pessoa completamente normal na sociedade altamente respeitada e ter uma vida secreta muitas vezes fazendo parte de sociedades secretas essa 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 nakshatra ela não é sociedade secretinha não é sociedade secretona mesmo daqueles coisas que você fala não essa é teoria da conspiração etc e tal quem gostar dessa parte mais de teoria de conspiração é sociedade secretona mas o livro do pará trivede de iluminatis etc para pirar o teu teu youtube mas cuidado para não se perder demais no caminho um pouco de piração ok mas demais também pode ser perigoso essa nakshatra também está associada a rituais de sangue rituais de invocação com o uso de sacrifício não só animal mas humano também estamos chegando aos lados meio casca grossa dessa nakshatra e também a cultura maia também parece ser uma cultura que tem muito a vertente dessa nakshatra mas ela é uma nakshatra que por meios não muito lícidos também pode conseguir muito poder talvez o máximo de poder mas um poder que não aparece é um poder que fica no bastidor poder que controla a dor sem saber que controla então disso que está muito associado à parte do baixista também com a ideia de um rishi que fez muita tapácia com várias fortes muito tapácias e a figura famosa dessa nakshatra é que também é uma das músicas do Michael Jackson também tem o Black and White que também é bem interessante em relação a essa nakshatra com todas as coisas fantásticas que eventualmente o Michael Jackson fez e todas as coisas diabólicas e abomináveis que o Michael Jackson também fez mostrando uma epítome do estado rajásico dessa nakshatra então assim a minha visão em relação a esse Adya Ekapa é que ele é uma energia de um trovão muito poderoso para transformar a nossa relação com os karmas de outras vidas etc e tal para cortar isso para fazer com que todas as nossas bostas kármicas possam ser lidadas com muita austeridade com muito centramento porque de um lado os nossos karmas podem ter florezinhos do outro lado pode ter coisas bem ruins então é uma nakshatra de muita transformação muito associada ao elemento fogo e a próxima nakshatra vai ser muito associada ao elemento água mas mais do que o elemento fogo eu te diria é muito associado ao elemento chuva de trovões tempestade de trovões uma situação assim que está caindo daqueles fogos e blu e blu e blu e você só vê aqueles clarão no céu e blu eu acho que essa é uma boa conotação da intensidade dessa nakshatra e vamos a o nosso o tarabarapada que a gente ainda tem uma outra música pela frente então é isso pessoal mais uma vez grato pela presença de vocês pessoal que faz atendimento de outros de Ayurveda comigo aqui na banca de alguma forma pelo menos materialmente a gente está aqui gravando esses vídeos e disponibilizando se você eventualmente tiver interesse em fazer alguma sessão fazer algum curso manda e-mail para esse e-mail que está escrito aqui em cima tiagomastê arroba de e-mail ponto com e não sei exatamente em qual década você vai estar assistindo isso mas na descrição do vídeo espero que esteja a descrição do link para o nosso curso relógio do carmo e também para o que tiver na descrição tá bom então é isso pessoal bom próximo vídeo para vocês de grato por assistir adjaki jay anandaki jay om guru om guru deva deva om guru om guru deva deva adjaki jay anandaki jay adjaki jay anandaki jay vamos a hora do pause namastê adjaki jay adjaki jay